Foram cinco dias do evento online gratuito. A Semana de Biologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão, reuniu profissionais renomados da área. No último dia do evento, o encerramento das atividades foi com a doutora Rafaela Falaschi, graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Ciências e integrante do Grupo de Mulheres na Ciência. Dessa necessidade da gente falar de questões bastante específicas das cientistas no ambiente acadêmico, e não só no ambiente acadêmico, a gente faz um trabalho de divulgação científica um pouco diferente, divulgação científica com causa. Então, a gente fala de como que esse espaço é ocupado por nós mulheres e como esse papel, como essa representação é lida e como que é, na prática, ser uma mulher nesses ambientes. Organizado pelo curso de Ciências Biológicas, que completa em 2020 14 anos de existência no Centro de Estudos Superiores de Caxias, o evento também teve a organização da Liga Acadêmica de Evolução Biológica e do Grupo de Estudos em Biodiversidade. O tema deste ano foi a importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade. Diante de tanta situação não propícia para a ciência, para muitas outras coisas, para debates como esse que nós estamos tendo aqui, você tem que continuar acreditando que é importante, sim, você dar o seu melhor, você trabalhar da melhor forma, você fazer o máximo que você conseguir fazer. e eu acho que assim a gente consegue, como que eu vou dizer, emancipar mais mulheres. O evento teve mesas redondas, palestras, minicursos, tudo isso online, com participação dos alunos, professores e profissionais da área. E aí E aí E aí Obrigado.